Enquanto a gente fazia o programa, um telespectador pedia socorro pra nós aqui, porque ele tava na UPA desde o meio-dia e já era perto das seis horas e ele não tinha sido atendido ainda, tá? Então, o casal mandou a mensagem, a Edilene, a Edilene mandou e também, quer ver? Ó, meu nome é Edilene, aqui no Jardim Catedral, estou na UPA Danildo Ribeiro, tá? Ele tá na bronca aqui, tá? Que bom, pensei que não tivesse dado crédito, saí de lá às 18h30, olha só, mais de 300 pessoas, ao invés de fazer pista emborrachada, tá falando aqui, ó, e luzes pra enfeitar o Natal, cuidaram um pouco mais da saúde que está um caos. É a bronca do telespectador aqui, ó, mandou mensagem. Obrigado, meu querido, meu nome é Sebastião, moro aqui no Catedral. Então, Sebastião e a Edilene. Aí tá dizendo, eu estava com muita tontura e dor de cabeça, uns três dias e suando frio. O tempo todo, desaparecimento, como é que é? O frio, o tempo todo, desaparecimento, não argumentava ficar de pé. E fiquei lá das 11h até a noitinha, pra poder ser atendido. Pode falar, pode falar. Não aguentava, é isso que ele tá falando aqui, ó. Ele não tava aguentando mais. Então, presta atenção, pessoal da prefeitura, que como o povo tá muito preocupado, quais serão as prioridades do prefeito de Maringá pra gastar o dinheiro público? O povo tá de olho. E não é o Léo Júnior que tá inflamando a população. O povo quer que tá questionando aqui, se vai, ao invés de gastar pra emborrachar a pista, por que que não investe na saúde? Esse monte de luzinho, Natal encantado, que é tudo bonito, mas não dá pra investir mais na saúde com esse dinheiro? São questionamentos que os telespectadores estão fazendo. Telespectadores meus, eleitor, contribuinte, cidadão e assim por diante. Então, o espaço tá aberto aqui, o povo fica chiando e com razão, pode ter certeza disso aí.